Tá, então aí vocês gostam de ficar juntos, sim. Sim, sim. Só não tem nada muito... E aí, vocês são muito apegados no celular, né? Rede social? Acho que são fases, sabia? É, tem fases. A gente tem fases. Eu acho que eu sou um pouco mais do que a Agatha. A Agatha é bem... Gente, vocês não postam muito. Não postam mesmo. Não, é isso. Então, mas a gente já encontrou esse equilíbrio, assim. A gente vive da internet também. A gente faz parte desse mundo. A gente consegue trabalhar e viver, assim, com a internet. Mas a internet não domina a gente. Assim, a maioria das coisas... Eu acho que foi esse equilíbrio, assim, de não ter que mostrar tudo que a gente faz. Ou ter essa obrigação, entre aspas, né? Que acaba sendo um vício mesmo, que sem julgamento nenhum. Acho que são escolhas. Mas acabava fazendo a gente muito ansioso. É, porque também tem que alimentar, né? Tem que alimentar, gente. Isso dá uma ansiedadezinha em todo mundo. Com certeza. É, aproveitar pra agradecer. Minha melhor amiga. Salvou minha vida. Jéssica Lobo. Porque ela cuida agora, te ajuda a cuidar. É, agora ela me ajuda e salvou a minha vida. Tô menos ansiosa. Tô mais tranquila, mais em paz. E aí, ter uma pessoa pra ajudar. Fazer os vídeos. Montar as coisas. Montar o seu forodamp. O que você vai postar essa semana? Tem toda essa organização. Ajuda a beça. E aí, como ela é minha melhor amiga, ela já tem meu iCloud. Aí fica lá no celular dela. Meu iCloud. Ah, ela que escolhe e te ajuda. Falou, ó. Tem essa sugestão aqui. Perfeito. É isso. Ah, então não pode ter nenhum outro tipo de foto também no seu celular. Ah, tem, né? Tem. E ela... É como ela é melhor amiga, ela vê... Ela que se vire. Ela que... Ela que tem a noção e passe o olho a batir. Você cuida sozinha? Não, mas eu não tenho... Eu não tenho nude no seu lado. Mas é isso. A gente tem nóia. A gente tem meio nóia disso. De vazar essas coisas. Eu tenho. É, eu sou eu que cuido da minha. Eu acho que eu tenho uma... Eu tenho uma amiga também que me ajuda com os publis. Tuxa, Freire. Aquele que vai falando todo isso. Um beijo. Mas é... Mas eu sou mais ágil do que a Agatha. A Agatha, eu acho que ela fica mais ansiosa. Acho que a Jéssica ajudando ela hoje facilitou muito. Porque eu acho que eu consigo resolver mais rápido, assim, o que eu tiver que resolver. Eu não consigo. Mas é isso. Mas esse equilíbrio foi muito importante pra gente. Como casal também. Até porque a gente começou... Na pandemia a gente trabalhou muito juntos na internet. E chegou uma hora que a gente não queria mais. A sensação que dava é tipo... Vai começar a fazer algum vídeo, alguma coisa. A gente ficava irritado. A gente brigava. E aí a gente decidiu... Tá, não vamos misturar as coisas. Mas vocês estão, assim, mitolados também por conta de números de... Tipo, vocês ficam preocupados? Ah, eu tenho tantos vídeos, tantos... Ah, não tem como eu ficar preocupado com isso, não. Gente, aquele negócio daquela rede social agora tá entregando o que ela quer. Entendeu? O que ela quer. É isso, não tem controle. Não tem mais nada que eu possa fazer. É isso mesmo. Só aceitar, né? Que eu posso ali estar alimentando, fazendo minha parte. Eu já tô fazendo. De resto, eu não tenho o que fazer. Tá desse jeito. Tá todo mundo mesmo. É isso. E vai que vai. E vai que vai. Não tem que ir. Estou surtando. Mas é que eu acho que... Eu não sei. O que eu vejo é que vocês... Vocês são... A raiz, a base é de ator, entendeu? Sim. Então vocês trabalham muito mais no off do que ali propriamente no Insta, né? Não tem que ficar... Ou a gente já acordei. A gente não. A gente é total diferente. Sim, total, total. Pós o nosso dia, a galera fala que cadê vocês? Aham. Tá subindo por quê, grita. Mas eu acho que esse foi o equilíbrio que a gente entendeu também. Porque quando começou a... Principalmente na pandemia, a internet ficar mais... É... É... Predominante, assim, na vida. A gente falou, cara, é isso que a gente quer. Porque eu... A minha profissão, eu acho que tá em primeiro lugar. Consequentemente, tem a internet que eu amo, que eu sou muito grato, que me faz trabalhar pra caramba, mas tem que ter esse equilíbrio. Não posso também me... Esqueci a palavra que eu ia usar. É... Ah, surtar, né? Não pode ficar... É, eu não posso... Eu acho que a ansiedade é a palavra certa, assim, que começou a me dar muito de... Não pode deixar te afetar. Me afetar dessa forma, porque acaba sendo não prazeroso. Sim. E é isso, são escolhas. É, e tem muita coisa que vocês gravam, né, que só vai ser postada depois de anos, talvez, e você não pode postar naquele momento que você tá fazendo, né? A cena e tal, por conta de personagem. Então, às vezes, você tem que sumir por conta disso. Essa série que eu fiz com o Felipe foi exatamente isso. A gente não podia postar cabelo, não podia postar figurino, não podia postar nada. Eu tenho um acervo, assim, quando estrear, eu vou botando de bastidores, mas também fiquei muito tempo fora por causa disso. É.